Telema, no vídeo de hoje, o terceiro episódio da série Seitas e Sociedades Secretas aqui no canal. Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. A frase que ficou famosa na música de Raul Seixas é um dos ensinamentos deste update da antiga seita ocultista Ordo Tempre Orientes. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Para se criticar algo, antes é necessário conhecer ao menos as informações básicas daquilo. Diante disso, organizei alguns vídeos sobre seitas e sociedades secretas que marcaram a história. Onde e quando surgiram seus principais líderes, bem como o que defendiam. Com essas informações, será possível você analisar fatos, comportamentos ou outras coisas que podem estar sofrendo influências desses grupos. Antes de entrar no assunto de hoje, você precisa distinguir a diferença entre seita, religião e sociedade secreta. A palavra seita significa em sua origem, seguidor. Já a palavra religião denomina um grupo que busca um elo com a divindade para uma explicação sobrenatural do mundo. Sociedade secreta é uma entidade que reúne um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Partilhar segredos amplos a um tema específico que não são revelados a todos. A Ordo Templo Orientes, Ordem do Templo do Leste, foi fundada em 1895 pelo químico austríaco Karl Kellner. E começou associada à maçonaria, mas logo tomou o caminho próprio como uma ordem ocultista. Antes de fundar a ordem, Kellner estudou organizações secretas e misticismo oriental. Conversou com mestres ocultistas como Franz Harterman. Estudioso alemão da teosofia e viajou pela Europa, América e Turquia. Durante os estudos, Kellner descobriu uma chave que explicaria a simbologia complexa da maçonaria e os mistérios da natureza, explica a página oficial da ordem nos Estados Unidos. O membro mais famoso da ordem foi o ocultista britânico Aresta Crowley, que entrou em 1910, apesar de o fundador ter sido Karl Kellner. Além de virar hit musical na voz de Zio Zibon, Crowley trouxe influências de outras organizações ocultistas incorporadas à filosofia e hierarquia da organização. Com algumas mudanças, o sistema de Crowley ainda é usado pelos membros, cuja hierarquia inclui títulos como Príncipe Soberano, Rosa Cruz, Ilustre Cavaleiro Templário da Ordem de Kadoshi e Epítome dos Illuminati. A maior influência de Crowley foi conectar a Horda do Templo Orientes a Telema, uma outra filosofia ocultista. Então, os preceitos telêmicos estão no livro da lei, escrito por Crowley, a partir de uma voz de uma entidade que apenas ele conseguiu ouvir, chamada Êvase. Então, segundo os ensinamentos, os membros da Telema precisam descobrir sua verdadeira vontade e seu maior objetivo na Terra. E, para isso, utilizam uma técnica chamada mágica, que envolve astrologia, tarô, adivinhação e yoga. No Brasil, o mais famoso seguidor da Telema foi Raul Seixas, que citou um dos lemas da seita na música Sociedade Alternativa. Faça o que tu queres, há de ser tudo na lei. O símbolo significa um hexagrama unicursal, ou seja, uma estrela de seis pontas, que pode ser desenhada sem tirar a caneta do papel. Formada por dois triângulos conectados, essa figura representa a ligação humana com forças cósmicas e divinas. Então, a versão usada pela Telema ainda exibe um trevo de cinco folhas no centro, que representa o pentáculo, o pentagrama, outro símbolo importante para os seguidores da seita. Então, feita de papel ou metal, a estrela de cinco pontas, inscrita em um círculo, é popular em várias seitas, como a Ica, podendo ser usada como amuleto de proteção ou item para evocar espíritos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau. 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 O que é isso?